A Série B do Campeonato Brasileiro já começou e o Grêmio entra em campo no sábado. Os primeiros jogos já mostraram a cara da competição e aquilo que vem pela frente. O técnico Roger Machado tem dois desfalques importantes em São Paulo e sabe que vai encarar um gramado terrível logo de cara. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Davila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, não perde tempo e vem fazer parte do A Dupla porque a Série B do Campeonato Brasileiro está começando, cara, a competição mais importante do ano para os gremistas. Aproveita o passo na KTO para deixar aquilo que já é interessante, mas interessante. Eu joguei em Bahia e Cruzeiro, por exemplo, me dei bem. Fiz alguns joguinhos na Série B para o final de semana. Tem Série A, tem muita coisa para começar a rolar lá na KTO. E tu sabe, te diverte e ainda ganha uns pila. Então aproveita, usa o cupom A Dupla no primeiro depósito, 20% em cima do valor que você depositar lá. Estamos combinados assim? Eu quero dizer que a Série B do Campeonato Brasileiro começou e começou como Série B. Tivemos três jogos, três jogos importantes. Afinal de contas é a primeira rodada, a gente está ali observando o nível técnico de cada um. E vamos começar falando do Vasco da Gama. O Vasco decepcionou logo de cara e o Vasco na primeira rodada já entra em crise. Já tem pedido de troca de técnico, má função lá com torcida. O clima não está nada bom. Afinal de contas, o Vasco teve os últimos 20 dias só de treinamento. Aí encarou o Vila Nova, primeira rodada, São Januário, bagunça, festa e empate 1x1. Nada legal para o Vasco. O Bahia, jogando em casa, soube aproveitar o apoio da torcida e construir um placar em cima do Cruzeiro no segundo tempo. Poderia ter sido mais, mas só depois que o Bahia fez o 1x0, o Cruzeiro se atirou, se bagunçou todo e o Bahia soube aproveitar vitória e vitória importante. 2x0, o Bahia arranca bem nesta Série B. Bahia que é um time que tem que ficar de olho porque o Grêmio considera que seja um dos favoritos para subir. Há exemplo do Cruzeiro, que perdeu, e há exemplo do próprio Vasco. O Grêmio acredita que esse trio aí são os três grandes nomes para disputar vaga na elite do futebol brasileiro no ano que vem. Ainda na sexta-feira, teve um jogo que é importante, que é o jogo do Brusque, campeão catarinense. Venceu pelo placar de 1x0 o Guarani, que é uma boa equipe. O Guarani é um bom time. O Grêmio também fica de olho no Guarani. O Guarani que quase subiu no ano passado. O Guarani que fez uma boa campanha no Campeonato Paulista. E acabou perdendo na estreia fora de casa, mas tudo bem, o Brusque arranca na frente. Então começou a Série B e para o Grêmio começa neste sábado, às 4h30, no jogo contra a Ponte Preta. Grêmio que chegou em São Paulo e chegou com desfalques. Não viajaram Diego Souza e também Edilson, por motivos diferentes. Diego Souza não está fisicamente pronto. Diego Souza não está legal fisicamente. Passa por aquele processo de recondicionamento. E como nós estamos falando, a semana inteira já adiantávamos isso. Diego Souza não começaria o jogo e ele sequer viajou. O fato dele não ter viajado até nos surpreendeu, porque a ideia é que ele fosse relacionado. Mas o Grêmio achou por bem. Deixá-lo em Porto Alegre, poupá-lo de uma viagem, até para não desgastar ainda mais com o deslocamento. Não faria sentido. Aí o Grêmio levou o Ricardinho. Aliás, dá para jogar na tela a lista de relacionados do Tricolor, que tem como novidades. O Ricardinho tem também o Natan, que se apresenta como uma novidade nesta lista de relacionados. E o Rodrigo Ferreira, aparece ali entre os laterais. Rodrigo, que é o Rodrigo Ferreira que ganha uma oportunidade. Ah, por que o nome do Edilson não está aparecendo entre os laterais? Porque o Edilson é o segundo desfalque do técnico Roger para este jogo. O Edilson, para quem não sabe, ele foi expulso na última edição da Série B, quando ainda era jogador do Havaí. Pegou dois jogos de suspensão, cumpriu um e falta um para cumprir. Então ele cumpre neste jogo, nesta estreia, nesta primeira rodada. E é por esse motivo que ele sequer viajou. Oportunidade para o Rodrigo, mas é importante dizer. O Rodrigo começa no banco, porque o Roger já tem o time definido. Não vai mudar em relação àquilo que foi trabalhado durante a semana. O Roger não tem como fazer mistério ou como surpreender. T tem, né cara? T ele tem, mas assim, só se ele fizer algo que ele nunca trabalhou. O Roger vai com este time para encarar a Ponte Preta às 4h30 da tarde. Tem o Breno no gol, Rodrigues na lateral direita, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa na esquerda, Vija Sante, Bitelo, Lucas Silva, Campas, Ferreira e Elias no comando de ataque. Este é o tricolor para encarar um adversário que está desesperado já na primeira rodada. A Ponte Preta, para quem não sabe, foi rebaixada no Campeonato Paulista. É um time que apresentou grandes dificuldades e o Grêmio sabe que isso pode se tornar em problemas. Pela pressão, pela necessidade de uma resposta. Ao mesmo tempo que o Grêmio acredita que, se a Ponte Preta, porventura, quiser atacar, é bom para o Grêmio, que gosta de jogar na transição. Então vamos ver como será a proposta da Ponte. Não acredito que eles vão atacar, não. Mas, enfim, é um time que apresentou muitas dificuldades e vai agora para o Brasileirão em busca desse acesso e em busca de um milagre. Os caras caíram no estadual e querem subir no nacional. Convenhamos que é bastante difícil. E o Grêmio vai encarar um adversário que todo mundo vê. E que todo mundo vê que é ruim demais. Que é o gramado. O gramado é terrível. Esse é o relato que chega na Vila Capanema. Um estádio tradicional, né? A Casa da Ponte Preta. Mas que tem um gramado horroroso. E o Grêmio sabe, trabalhou para isso. Sabe que esse não será o único gramado ruim. Mas precisa jogar no seu futebol. Jogar dentro das suas características. E parar de olhar, né? Aquilo que pode ser o contexto do jogo. Porque caiu. É culpa do Grêmio. O Dênis Abraão mesmo já falou sobre isso. E tem que encarar o que tiver pela frente. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Te inscreve no canal. Ativa as notificações. Vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.